Vai ficar tontinha O pé tá sujo, né? Hein? O pé tá sujo? Ei, ó Deixa eu ver o pé Visse, o pé tá muito sujo Fala assim, oi, dá tchau, dá? Fala, oi, hein? Isso é cor de pé, que se mostre Deixa eu ver Olha o seu pé Não, isso aqui é Não, dá tchau aqui, dá Vem, vem Tá com o pé muito sujo? Deixa eu ver o pé Deixa eu ver o pé se tá sujo Misericórdia Tá muito sujo o seu pé Ó Vem, vem lantar Vem 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 Você vai passar aí? É Vai passar aí? Vem Tá muito sujo aí Isso é caca Vem pra cá, vem Vem Ei, olha pra mim aqui Olha pra mim Olha pra mim Ó o trem Vem aqui Sai do buraco, hein Quer vir pra cá? Hã? É Vem aqui, ó Ó Eu vou desligar já Já tá muito tempo Dois minutos e meio Tchau Tchau O pé sujo Tchau 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 Tchau